Sextou, sejam todos bem-vindos, eu sou Marcos Vini, apresentador do canal EB, vem comigo galera, vem comigo pra mais um Café com o EB. Vamos com o nosso giro de notícia nessa sexta-feira, o Botafogo anunciou esses dias a renovação do nosso zagueiro Canu. O defensor teve seu contrato renovado até 2025, com isso teremos o que? O nosso capitão ali em ação por mais três anos na equipe Alvinegra. Continuando então, vamos de notícia. Falando agora do episódio que aconteceu há quase duas semanas atrás, onde um torcedor do Botafogo foi brutalmente agredido num vagão de trem, segundo algumas testemunhas, relataram lá que um grupo de dez jovens entraram no trem da Supervia e espancaram o torcedor botafoguense. Agora, me diz, me diz pra que isso? Pra que essas agressões no torcedor agredido? Quebraram a mandíbula do menino lá, fraturaram a mandíbula do rapaz, que já passou por cirurgia, graças a Deus, e já tá em casa. Mas esse tipo de violência não pode ser mais tolerado, galera. É um cúmulo, a pessoa sair pra se divertir e vir esses vândalos aí, ó, que pode ser chamada de criminosos, marginais, e agredir uma pessoa sem motivo ali, ó, em defesa. E sem necessidade. As autoridades estão apurando os fatos, e tomara que resolva essa situação e coloque esses marginais na prisão, beleza? Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de fornecedora de material esportivo. Sem fornecedor, Botafogo, desde a saída da capa, ali no finalzinho de fevereiro, quando chegou a negociar com a Volt, e depois o negócio foi desfeito por Texto. Enfim, o americano explicou para os torcedores as condições, as condições segundo o John Texto, que tem uma pessoa especializada no assunto, citou o nome do profissional e tudo, segundo o Texto, é Mike, um diretor comercial, que Texto falou que já trabalhou no Crystal Palace, mas o que o americano está apresando primeiramente nisso tudo aí da fornecedora é a qualidade, um bom lucro financeiro, que essa fornecedora tem a portabilidade, porque está suprindo a grande demanda, e esses detalhes foram abordados aí por John Texto. Porque não adianta colocar uma marca famosíssima aí e querer pagar merreca para o clube, aí não tem condição. O clube ainda está em valorização, a instituição ainda tem que ser uma boa para ambas partes, tanto para o clube, tanto para a marca, ok? Depois disso, citou algumas marcas ali, falou das características de algumas marcas para o clube, John Texto falou, por exemplo, ali da Puma, que a marca alemã ali dá muita flexibilização, geralmente há grandes times europeus, citou ali o Manchester City ali como uma delas, o Texto está dizendo ali que essas equipes aí têm liberdade, praticamente liberdade, por exemplo, para estar escolhendo o modelo dos seus uniformes, e coisa que aqui no Brasil eles não deixam fazer. Também citou Nike, Adidas, essas também são favoritas aí para a maioria dos torcedores, dizem que essa empresa aí também não dá liberdade, não dão liberdade ali para a escolha dos desenhos, dos modelos, algo que o Botafogo tinha total liberdade com a capa, que particularmente eu gosto muito das camisas dela, como vocês podem ver, a maioria dos meus vídeos aí, eu estou com a camisa da capa, então são muitas camisas que eu tenho, só que a capa deixava muito a desejar, era o que nas lojas físicas, que não existia, fora isso as camisas são bem confortáveis, e é uma pena, uma pena o rompimento aí com a capa, eu gostava dessa loja de material. John Texto também finalizou o assunto dizendo que teremos um grande fornecedor, que os torcedores ali o que? Ficaram bem satisfeitos com a nova fornecedora, e deu detalhes, que está bem encaminhado o acerto, com uma grande marca, e que no prazo ali de duas a três semanas, tenhamos ali uma decisão, e vai ser concluído isso aí. E por enquanto os uniformes vão continuar sendo fabricados pela Weave, que eu estou esperando lançar também, essas camisas lisas aí, sem patrocínio, e está adquirindo ali, uma porque eu sei que com certeza vai entrar para a minha coleção, valeu? É isso aí. Valeu pessoal, vou terminando mais um vídeo por aqui, até o próximo programa, esse foi o giro de notícias aí dessa sexta-feira, valeu? Até o próximo, e fui.